Nevasca intensa nos Estados Unidos provoca engavetamento envolvendo 46 carros. Pelo menos três pessoas morreram, 22 ficaram feridas. Carros e carretas retorcidos, prensados e empilhados. Foi assim que a polícia rodoviária e equipes de socorro encontraram os 46 carros que bateram em uma estrada perto da cidade de Michigan. A neve congelou a pista, os veículos não conseguiram frear e acabaram colidindo. A polícia teve trabalho para resgatar as vítimas presas às ferragens. A estrada ficou fechada por mais de duas horas, provocando congestionamentos quilométricos. Os Estados Unidos enfrentam a segunda onda de frio polar em menos de um mês. Parte do nordeste e sudeste do país estão paralisados com temperaturas de até 30 graus negativos. Nova York, Nova Jersey e Delaware declararam estado de emergência. Mais de 3 mil voos foram cancelados.